Quem tiver o bilhete tem um pedacinho de papel que vale 370 milhões de dólares. E se você não conferiu, esses são os números sorteados. O primeiro número é 42. Não passou nem perto do 17. Seguido do 33. Depois o número 4. 32, 45. E o número da bola mundo é 22. Os especialistas dizem que a chance de acerto é 1 em 175 milhões. É incrível, com certeza. É tudo bem, filho? Ganhamos na loteria. Fala sério, Kevin. Não, não, eu tô falando sério. A gente ganhou mesmo. Deixa eu ver aqui. 4, 32, 33, 42, 45. E ganhou! Você acertou o 17. Ganhamos! Eu não acredito, eu não acredito! Eu não acredito! Ganhamos! Ai, Jesus! Aconte, 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 aconte! Ai, Jesus! Isso é maravilhoso! Eu não acredito, aconte, aconte! Eu não acredito, aconte, aconte, aconte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza. Saca só. A gente vai fazer umas comprinhas aqui hoje, beleza? Tá legal. Deixa eu ver. Vou levar tudo daquela parede lá. Tudinho. E eu vou levar dessa parede aqui também. Uns pares 40. E você é 41, né? 41. Ah, e eu vou levar pra casa aqueles dois. Sério? Ah, é muito sério. Tá legal, Kevin. Eu só quero saber uma coisinha. Como é que você vai pagar isso? Você roubou um banco? Benny. Se liga, Doug. Ele é o chefe. Se desrespeitar ele, tá me desrespeitando. Agora vê se traz os tênis. Mané. Vamos lá, galera. É isso aí. É tudo por minha conta. Entra aí. Tudo bem, é isso? Tranquilo. É muita pista. Viva! 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 Viva!